Bom dia senhores, Romulo de Salto logrou o êxito na data de hoje aí de localizar cerca de 1.200 pinos de cocaína e o traficante, foi descoberto aí que o traficante usava um dispositivo para poder esconder a droga dentro do painel desse veículo aqui que foi localizado. Qual era o sistema que ele usava? Ele acionava esse acendedor de cigarro, certo? Está acionado. Depois ele aqui no acionador de vidro deixava apertado até sair o aparelho de som. Ele tirava o aparelho de som e lá eram retiradas as drogas que estavam escondidas dentro do compartimento.